Música A Pele do Sol Mãe, tô saindo! Léo, não vá voltar tarde! Tá bom, mamãe! Aaaaaah! E você, gordinho? Tá parado aí por quê? Ali tá o pateta listrado! Deixa eles! O pandigá tá esperando a gente! Eba, Tigue! Vamos correndo? Vamos ver quem é mais rápido? Ha! Desde quando você sabe correr? Ah, beleza! Te espero lá! O que foi? Ah, é que... Aqui... É muito alto! Tigue, mas qual é o problema? Toda vez é a mesma coisa! Olha, eu já pulei pra cá, e pra lá, e pra cá! Vamos, estamos atrasados! O listradinho tá com medo de altura de novo! Vamos passar pelo outro lado! Vai ser bem mais rápido! Claro, pelo outro lado! Fica muito mais rápido! Vamos chegar lá de noite, bem na hora! Que legal! Atrasados na casa do pandigá! Um gordinho atrasado pra ir na casa de outro gordinho! Sim, sim... Onde é que ele está? Ah! Achei! Achei! Então, crianças... Quando meu avô era ainda um filhotinho, havia um tigre que morava na taiga. Uma riga floresta no hemisfério norte, cheia de pinheiros, lagos e picos formidáveis. Ela é imensa, não há nada maior do que ela. Ele era fraco e medroso, e ninguém tinha medo dele. Porém, um dia, uma seca terrível assolou a taiga. O sol deve ser o animal mais forte do mundo. Como eu queria ser forte que nem ele. O tigre, então, decidiu subir a montanha e pegar a pele do sol. Mas havia um urso feroz protegendo a pele. Pandigá, era um urso que nem você? Não, não. Um urso com dente de sabre. Ele ficava na sua grande caverna preta, protegendo o caminho que leva à garra de pedra. Onde o sol descansa. Enquanto o urso dormia, o tigre conseguiu passar por ele... e vestiu a pele do sol. Assim, o tigre se tornou o mais corajoso da taiga. E todos os outros animais o obedeciam. Isso aconteceu no dia do equinócio, quando a noite e o dia ficam praticamente iguais. Queria eu conseguir uma pele dessas. Sei onde fica a garra de pedra. Eu vi exatamente onde o sol se põe. E hoje é dia do equinócio, vamos! A pele do sol! Obrigado, Pandigá! Essa pele vai ser minha! Léo! Espera! Você acha que... tudo isso aconteceu de verdade? Isso que o Pandigá contou? Claro, você mesmo ouviu tudo! Eu queria ser... o tigre mais corajoso da taiga. Tig, por acaso, sabe pra onde a gente tá indo? Pra onde? Ah, Tig! A gente vai pegar a pele do sol e você vai ser o mais corajoso da Terra! Tig! O que foi? Precisamos somente passar pelo tronco. Ele é gigantesco, ele é bem largo! Vai! Vai! Isso! Muito bem, muito bem! Não olha pra baixo, olha só pra mim! Assim! Ah! Tig, segura! Léo! Segura, Pig! Léo! Sigam-me, Martas! Devemos chegar antes do pôr do sol! Vamos! Léo! 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 Onde estamos? Acho que estamos... É... Perdidos! Ah, é? Mas e agora? Onde iremos? De volta? Vamos subir o rio? Ah, não! Assim a gente não vai chegar nem de manhã! Bem, não é isso! Também não! Como é que era? Ah, achei! Pandiga dizia desse jeito! Chegue bem pertinho, ponha a sua patinha e espere um pouquinho até que... Léo! Léo, olha! Uou! Ah, mas eu sempre acreditei nessas coisas! Ah, sim! Ah, sim! Tig, chega de falar! Vamos correndo! Ah, muito legal! Léo! Léo! Eu sempre acreditei nessas coisas! A caverna do urso com dente de sabre! Entrada proibida! Mas e como vamos subir a montanha? Martas, por ali! Isso! Essa árvore, Martas! Sigam-me! Logo o sol vai se pôr! Rápido! Rápido! Vamos logo, Tig! Temos que chegar antes do pôr do sol! Léo! Acho melhor voltar agora! Tig! Deixa pra lá! Essa pele? Talvez nem tenha nada disso! Como assim? Não tem? Deve estar lá! Bandigá falou! Só chega antes do pôr do sol! Vamos, vamos! Falta pouco! A montanha está perto! Nossa, mas como é alto! Nós subimos! Nós conseguimos! Fala abaixo! Essa é a caverna do urso com dente de sabre! Caverna de quem mesmo? Do dente de sabre? Eu não vou entrar aí mesmo! Eu também! E olha lá! A garra de pedra! Por aqui! Léo! Vai sem mim! Eu não consigo fazer que nem você! Tá bom, Tig! Espera! Eu vou trazer essa pele! Pele do sol! Eu vou ser o mais forte na taiga toda! Vai lá! Se ponha! Que barulho é esse? Ah! Um manchadinho! Fala logo! O que é que você quer aqui? A pele é minha! Sai! Quer perder a vida? Não vou, não! Eu vim pra pegar a pele! E não volto sem ela! Como é que é? Não vai? Nós vamos te ajudar! Então... Léo! Eu tô indo! Toma! Toma! Tig! Aguenta firme, Léo! Léo! Tig, rápido! Eu vou sair! Não posso! Não posso! Tig! Viu só? O seu amiguinho tá com medo! Toma! O que é isso? O urso com dente de sabre! Te peguei! Consegui! Tig! É você? E cadê aquele urso com dente de sabre? Não sei! Eu corri tanto que acho que eu nem vi um urso lá! Tig! Você não precisa de pele nenhuma! Já é o tigre mais corajoso do mundo! Nossa! É o urso com dente de sabre! Calma! É a minha mãe! Sua mãe? Mas que mãe que você tem? Agora sim! Parece com um urso com dente de sabre! Não! Agora sim! É a minha mãe! Vamos logo pra casa! Cada um tem sua pele! Mas para ela poder brilhar ao sol, é preciso achar o seu caminho! O urso com dente de sabre! Outono! Uau! Chuva! Corram! Outono na Paiga Eu detesto o outono! Léo, chega mais pra lá! Uma cobra! Uma cobra! Cobra? Cobra! Ai, olha! Uma cobra! Mas onde? Está ali embaixo! Sim! Ela era gigante! Brava demais! Quase arrancou meu rabo! Tig, você tem certeza? Mas é claro! Foi por pouco que eu não fiquei sem rabo! Seus medros! Seus medros! Ficaram com medo de uma pele de cobra! Venham ver! Não precisam ter medo! Você quer dizer que essa cobra está sem pele, Pandigá, igualzinho a uma minhoca? Não, crianças, não. As cobras trocam de pele. Elas abandonam a velha, mas nasce uma nova. Isso é muito legal. Eu queria ser assim. Se me sujasse muito, era só trocar de pele por uma nova bem limpinha. Mas, Pandigá, como é que as cobras aprenderam a trocar de pele? É uma história bastante interessante. Venham me escutar. Era uma vez um rei cobra. Ele era o rei de todas as cobras. Só que ficou muito velho. Já não enxergava e não conseguia mais se rastejar. O rei cobra mandou o seu povo ir buscar uma cura para a velhice. As cobras saíram procurando em todos os campos. Olharam nos abismos mais profundos. Desceram em cavernas subterrâneas. Mas nunca achavam nada. A cobra da água demorou mais do que todos. Mas quando voltou, trouxe uma raiz mágica. O rei cobra comeu a raiz. E logo a pele velha deu lugar a uma nova. E com essa pele nova, ele voltou a ser jovem e forte. O rei cobra então fez com que a cobra d'água deixasse um rastro brilhante sempre. Por todos os lugares por onde passasse. Mas você sabe que raiz mágica é essa, pandigá? Oh, se chama... Jinseng. Sol! Finalmente! Vamos, pandigá. Vamos logo pra lá pra gente... Pegar uva. Parece que não estou muito bem, crianças. Minhas costas doem muito. Nossa, pandigá. O que você tem? Coitadinho do pandigá. Parece que ficou muito doente. Temos que ajudá-lo. Isso mesmo. Mas como? Eu sei como. Vamos achar aquela raiz. Lembram? Ela cura todas as doenças. Mas é claro. Léo, vamos encontrar esse Jinseng. Mas onde vamos procurar? Será que é isso? Não, Tig. Essas são as nozes selvagens. Você não lembra nada do que o pandigá falou? Faz uma hora que a gente está procurando essa raiz. Talvez ela nem exista. Parece que eu achei. Vamos logo. Que lindo. Nossa, mas que mágico. É o rastro da cobra d'água. Agora é só segui-lo. Sim. E daí a gente faz um pedido pra raiz mágica. E o pandigá vai ficar bom. Meninos, eu estou com medo. Eu acho que a cobra d'água deve morar aqui. Parece perigoso a gente ir por aqui. Você não acha? Talvez seja melhor a gente ir embora. Não. Nós viemos buscar a raiz mágica para o pandigá. E nós vamos achá-la. Léo, mas talvez essa raiz nem exista de verdade. Como assim? Vamos achar de qualquer jeito! Pode ir. Não se preocupem. Eu espero aqui. É que eu... Eu não gosto de pântanos. Amigos! Parece que eu estou afundando. Socorro! Léo! Léo, cuidado! Tenha calma. Vou dar um jeito de tirar você daí. Dick, Mila, socorro! Ai, ai, Léo! 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 Léo, cuidado! Léo, cuidado! Léo! Dick, venha aqui me ajudar! Léo, me espera. Eu estou chegando. Lila! Socorro! Socorro, Dick! Léo! Estou indo! Tig! Mila, fica quieta. Vai! Pega! Não atrapalha! Este pântano aqui está cheio de sanguessugas. Segura! Ai, minha mamãe! Eu ouvi tudo! Mila, não olha! Agora, vamos ver quem aqui é sanguessuga. Quem aqui é o mais gostoso. Ah, não! Não estamos cansados! Ah, eu sou hiper azedo, viu? Criança da boba! Vieram até o pântano para fazer o quê? Desculpa, por favor! Precisamos da raiz mágica! Nem é pra gente! Léo, fala! O pandigá ficou doente! E a raiz mágica cura todas as doenças! Como vocês conhecem o pandigá? Eu o conheci quando ele ainda era um ursinho. Muito bem. Sentem-se. Vamos! Espera! 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 Ah, que linda! E a raiz, que é a mais preciosa, fica debaixo da terra! Podem levar e mandem um abraço para o Pandiga! Claro! Pode deixar! Obrigado pela ajuda, Tio Cobra! Muito obrigado, Tio Cobra! Até mais, crianças! E para que subir essa montanha, a gente podia ter ficado em casa, brincando, e vai chover de novo! Eu detesto o outono! Chegamos, crianças! Olhem que linda fica a taiga no outono! Uuuu! Que bonito! Uuuu! Mas que máximo! Eu sempre disse que o outono é a minha estação favorita! Taiga não somente alimenta, mas ela também cura! Ei! Tocou você! Isso não foi justo! Você cortou... caminho nas rochas! Olá, meninos! Eu fiz uma canção! Vocês querem ouvir? Canção? Agora você é cantora! Filhinha, melhor vem brincar de pega-pega com a gente! E tá com o Tig! Não vem, não! Não tá comigo, não! Cuidado! Conto de Inverno Crianças, vou contar uma história para vocês! É uma lenda sobre um urso e uma canção mágica! Ah, milhinha! É sobre uma canção! Exatamente pra você! Bem, há muito tempo existia um urso! Ele era muito foda e muito bom! Era o dono da taiga! Cuidava para que tudo ficasse em ordem na floresta! Mas veio o pássaro tempestade e trouxe o inverno com muito frio e muita neve! Essa tempestade varreu a floresta! Todos os animais tiveram de se esconder em suas tocas! O pobre urso ficou muito triste e começou a passear sozinho pela floresta! E ungia com uma voz aterrorizante! Nenhum animal conseguia dormir tranquilamente! As crianças ficaram assustadas! Mas de repente apareceu um pequeno pássaro! Sentou-se num galho ao lado do urso! E começou a cantar uma canção que falava sobre o inverno que ele passa! E em seguida virá a primavera e o sol nascerá e aquecerá toda a terra! E os animais sairão de suas tocas e as flores arão cores e todos irão brincar e se divertir! O urso ouviu e ouviu e adormeceu! E desde então, assim que começa o inverno, o urso não vigia a floresta, mas entra em sua toca e dorme até o início da primavera! Ei, pandiga! É verdade que o urso coloca as patas dentro da boca enquanto dorme? Quem é que sabe? Não há um ser tão valente assim para entrar na toca do urso e ver se ele faz isso! Tig, e quais patas ele põe na boca? As da frente ou as de trás? É, acho que é essa frente. Ele não alcança as de trás. Mas para saber disso, a gente tem que esperar o pandiga dormir. Não, para que esperar? Podemos dar uma olhada no meloso para saber. Léo! Não precisa! Não tem nenhum problema. Vou dar só uma olhadinha e é só isso. Léo! Léo! Corre! Mais anão! Mila! Corre! Vamos! Corre! O que foi que fizemos? Você deve acordar um urso antes da primavera! O que vamos fazer agora? Como fazê-lo voltar a dormir? Uau! Já sei o que fazer! Então, precisamos cantar uma canção para que ele possa voltar a dormir. Ah! Eu posso cantar! Ha! Eu posso cantar! Por acaso sabe cantar? Não se esqueça de dançar! Isso aqui é muito sério! Quando eu era criança, minha mãe me contava uma historinha antes de dormir. Sério? Ela contava alguma historinha assim, bem triste, para fazer você dormir? Léo! E como vamos atraí-lo? Muito simples! Galina! Ha! Tá funcionando! Para os seus lugares! Chee! Agora! Cuba! Liarinha, não fica com medo! Vai! Canta! E no inverno, quando fica realmente muito, muito frio, vem o bravo dono da floresta, o pássaro-tempestade! Eu sou o pássaro-tempestade! O pássaro-tempestade não gosta nada dos moradores da floresta, mas ele não pode tocar naqueles que se escondem em suas tocas e dormem tranquilamente. Mas um ursinho saiu de sua toca e foi passear pela floresta para ir atrás dos seus amigos para brincar. A tempestade ouviu, soprou, o e voa, e congela, e congela, e congela, e voa! E congela, e voa! E congela, e voa, e congela, e voa, e congela, e voa, e congela! Ah, voa! Tig, chega! Olha o pássaro-tempestade! Volte congelar! Volte congelar! Volte congelar! E apenas um pássaro não ficou assustado. Ele sentou-se num galho ao lado do pássaro-tempestade e cantou uma canção para ele que falava sobre a primavera, o calor e o sol. Então o pássaro se assustou e voou para muito longe com muito medo. Tem que fugir, Tig! Não! Não! Primavera, não! Primavera, não! Eu tenho medo da primavera! Primavera, não! Não! Ah, eu tenho medo. Não! E o bondoso passarinho levou o urso para casa e cantou uma canção de linar para ele. Léo! Léo! Eu não sei cantar! Ah, tudo bem! Eu vou cantar, então! Léo! O que a gente faz? Eu acho que ele não está gostando nem um pouco. Deixa comigo! Mas eu canto pior do que ela. E Arinha, me deixa tentar! Mila, para onde vai? Deixa eu te perguntar. Você acha que vai conseguir? A sua caminha na neve branquinha Te espera gostosa para uma sonequinha O sono em breve vai te dominar Só feche os olhinhos que vai descansar Na terra do sol Por que ele não dorme logo? Pensando e cantando, mas sem se cansar As fadas tão belas vão te visitar Enquanto o portinho só vai repousar E o seu despertar acontece tão bem Descanse, que o sol da manhã logo vem Descanse que o sol da manhã logo vem Suavemente Não faça barulho Obrigada, amiga Conseguimos Que isso? Não foi nada E aí? Ele dormiu? Ele está com a pata da frente na boca Mila, por que não disse que sabia cantar tão bem? Como Eu vou fazer você dormir, meu ursinho adormeça Mas o que foi? Eu canto bem Deixa pra lá Na terra dos sonhos você vai chegar Dançando e cantando, mas sem se cansar As fadas tão belas vão te visitar Enquanto o portinho só vai repousar E o clima esquentar Mas agora precisa dormir Estas são as maravilhas de uma boa canção Todos podemos criar